Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Um estudo desenvolvido pelo FMG em parceria com a BCCMM busca identificar a estrutura genética do manga larga machador a partir das principais linhagens de formação da raça. E essa pesquisa é considerada fundamental para o registro de animais em livro aberto. Vamos acompanhar? O estudo vai analisar a composição genética de aproximadamente 200 animais da raça. Nós fomos procurados pela associação para fazer esse levantamento cujo objetivo é identificar a estrutura genética da raça manga larga machador para a gente conseguir identificar a constituição genética dos cavalos que nós temos hoje no manga larga machador a partir dos dados de formação da raça. A pesquisa vai utilizar a tecnologia de microsatélite que são sequências repetitivas presentes no DNA. Esses microsatélites estão entre os genes e são usados como marcadores genéticos em estudos de parentesco. Por que essas sequências são escolhidas para fazer esse trabalho? Porque assim como os genes, que são hereditários, passam de pai para filho, também essas sequências são herdadas de pai para filho. Então a gente pode trabalhar com elas fazendo rastreamento dentro de uma raça. Observe essas sequências de um DNA. Os microsatélites GATA se repetem 8 vezes e 11 vezes. Logo, o indivíduo possui um alelo 8 e um alelo 11. Um desses alelos será passado para os filhos. Na pesquisa, será possível verificar qual ou quais alelos estão mais presentes na raça manga larga marchador? Para cada microsatélite que a gente vai testar, todo indivíduo tem dois alelos. Então a frequência dos alelos que nós vamos identificar dentro do manga larga marchador vai ser comparada com as sequências dos alelos para os mesmos marcadores que vão ser testados nas raças formadoras. A avaliação inclui animais de 13 linhagens da raça. Animais representativos da raça manga larga marchador terão seu DNA comparado com outras raças importantes na formação do nosso atual cavalo de sela. E esse processo passa por várias etapas, com participação do Ângelo e do Eduardo. O primeiro processo, na hora que eu recebo o material, é cortar, é separar, aonde que a gente vai fazer a extração de DNA, que é através do bulbo, que é o pelo que a gente recebe aqui para poder fazer o exame. Passa por dois processos, tem duas soluções que a gente utiliza para poder fazer a extração do DNA. Após a extração do DNA, mais substâncias são adicionadas ao processo. O DNA é colocado em um termociclador. No aparelho, a dupla fita do DNA é quebrada. As substâncias colocadas anteriormente vão se ligar a regiões que serão analisadas do DNA. Assim, a fita dupla é reconstruída. Esse processo ocorre milhares de vezes, multiplicando o DNA. Em seguida, o material vai para o sequenciador. Esses marcadores têm uma fluorescência. Essas fluorescências, cada uma de uma cor diferente, são captadas pelo sequenciador. E esse sequenciador tira fotos dessa fluorescência e essas fotos vão ser interpretadas como picos. Esses picos são os alelos do animal, daquelas regiões específicas, que serão analisadas em outro software específico. A pesquisa será importante para os registros de livro aberto. Ele vai ser comparado, o perfil dele, com o perfil da raça, que seria o genoma. E aí a gente vai poder dizer, esse animal não tem ascendência conhecida, mas ele está tantos por cento dentro do perfil da raça, do genoma do Mangalarga Machador. Essa é uma tendência da raça, como outras raças de bovinos hoje já utilizam.